Já virou até tradição. Na Praça Tamandaré, todo fim de ano tem uma banca bem grande com frutas fresquinhas. E tem aquela comodidade de nem ter que sair do carro para ser atendido. O cliente para, às vezes nem desce do carro. Só procura, tem isso, tem, a gente entrega para eles. Nesta época do ano, não podem faltar as frutas natalinas. Uva, pêssego, ameixa são as preferidas dos clientes. Para trabalhar na Praça Tamandaré, o Átila é licenciado pela Prefeitura. Trabalha certinho para não ter problemas. Eu já tenho uma tradição aqui na praça, são mais de 30 anos que a gente trabalha aqui. Então, quando já chega o final de ano, já dá aquela agonia de vir para cá para poder trabalhar. É um prazer a gente estar aqui e servir a clientela da gente aqui na praça. E a temporada para tirar uma licença de atividade eventual já está aberta. Vai até o dia 31 de dezembro deste ano e o vendedor que estiver licenciado pode trabalhar até 31 de janeiro de 2019. Qualquer pessoa pode licenciar, mas o produto a ser vendido é restrito. Só pode vender frutas ou produtos natalinos. E o lugar é escolhido pelo próprio ambulante. Por exemplo, uma praça, uma calçada mais larga de uma rua. Segundo a Prefeitura, só não serão autorizados lugares como parques, o Parque Vaca Brava e o Flamboiã, canteiro central de uma avenida ou lugares que já são movimentados, como a Avenida Anhanguera e o Centro de Goiânia. A gente sabe que a demanda é muito grande, que as pessoas vão trabalhar, o nível de desemprego é alto, então a Prefeitura quer organizar a cidade nesse sentido. A licença de atividade eventual só poderá ser tirada no bloco B da Prefeitura de Goiânia. E o interessado terá que pagar duas taxas. A taxa de exercício, que é de R$ 11,50 por dia ou R$ 50,95 por mês. E a taxa de ocupação, que é cobrada por metro quadrado ocupado, sendo R$ 2,43 por dia, o metro quadrado, e R$ 25,44 por mês. O máximo que o ambulante pode ocupar é seis metros quadrados. E é bom que todos estejam regularizados. Se for pego trabalhando sem a licença, o prejuízo é certo. Essas pessoas estarão sujeitas à autuação, à apreensão da mercadoria. Para você ter ideia, para retirar a mercadoria é pago uma taxa que varia de R$ 220 a R$ 800,00 e ainda tem que apresentar a nota fiscal. E rende? Dá um ganhozinho aí no final do ano? Dá para poder passar um Natal mais tranquilo com a família? Com certeza, né? Porque a gente espera bem isso, né? Todos os anos a gente tem uma renda até razoável aqui, a gente não pode reclamar não.